E voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo. Pessoal, todos estão convidados a visitar as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos com uma página no Facebook, onde você encontra todos os programas que são transmitidos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Estamos também no Instagram e com um canal aí no YouTube, onde você consegue ver alguns trechos exclusivos do programa que separamos aí para vocês. Entrem lá, curtam e divulguem para os seus amigos. Agora vamos conferir então como é que ficou a classificação do brasileiro após a 12ª rodada. Tá aí, Flamengo fechando na liderança, 27 pontos, já abriu 4 pontos de vantagem, aquela gordurinha que o Edu sempre fala. Mais de uma rodada para administrar aí a liderança mais uma vez. O Atlético e São Paulo com 23, Internacional com 20, Grêmio com 22, Grêmio com 20, Palmeiras 19, Esportes 19, Cruzeiro 18, oitavo lugar, tudo misturado ainda, meio embolado. O América, vamos olhar aí aonde está o América. Uma tensão no número de gols do Cruzeiro naquela tela, né? E do Atlético também. O América em 13º com 14 pontos. Aí, Edu, já reduziu, né? É a primeira vez que o América fica a dois pontos, né? Muito pouco em relação ao time. Tá muito perto, né? É uma rodada. É, da zona de rebaixamento. O América deu uma caída aí. Essas derrotas para Atlético, Grêmio... Não, mas as derrotas para Atlético, Grêmio, são normais. O que não é normal foi o resultado de ontem. Com a Chapecoense. Contra a Chapecoense. Não podia. Agora, lá embaixo, né? Bahia, Paraná, Atlético do Paraná e Ceará. Dois times do Paraná aí. Desses quatro aí, me chama a atenção o Atlético do Paraná. Sinceramente, eu não esperava que ele estivesse na zona de rebaixamento. Eu achei que ele está na meiuca ali, até pelo bom trabalho do Fernandiniz, mas lá embaixo, não surpreende, não? Eu acho que o Atlético do Paraná tem time para figurar em posição melhor no campeonato. O Fernandiniz está tendo dificuldade em encaixar o time, que não começou mal no Campeonato Brasileiro, se todos lembram. Deu uma goleada na Chapecoense, depois de começar perdendo, meteu cinco na Chape e todo mundo ficou... Ah, agora o Atlético do Paraná tem técnico, vai jogar bem e impressiona negativamente. O Edu chamou a atenção para os gols do Cruzeiro. Um time do porte e da grandeza do Cruzeiro não pode ter só oito gols em 12 jogos. É muito pouco. É, os piores ataques têm sete, né? O Paraná está entre eles e o Cruzeiro o outro. Ok, que tem uma defesa que levou poucos gols, mas não pode ter um ataque e um desequilíbrio tão grande assim. Como o Atlético. O Atlético tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Ele fez 24 gols, mas o saldo é sete. Só não está melhor por causa da defesa. Justamente. O Atlético também tem esse desequilíbrio e essa parada da Copa, quem sabe, aí não sirva para dar uma ajustada nesse detalhe. Bom, vamos conferir então. Após a parada da Copa, o que que espera aí o caminho do Atlético no Campeonato Brasileiro? Vamos conferir aí. Ó, quando volta, duas pedreiras de carinha do Grêmio, na Arena Grêmio, Palmeiras no Allianz Parque. Aí depois, o Paraná, né? Em casa. Em casa. O Bahia fora. Mas, desses quatro jogos, os dois primeiros são complicados. E aí a gente vai ver se essa parada foi benéfica ou não para o Atlético. É, o Atlético vem de jogos em casa e agora é a contrapartida, né? Você teve uma sequência de jogos em casa e você pega uma sequência agora com três jogos fora de casa, dois deles com o Grêmio e Palmeiras. Duas equipes de libertadores, duas equipes que têm condição de disputar o título do brasileiro. Poderia, para o Atlético, seria interessante inverter, né? Pegar primeiro o Palmeiras e depois o Grêmio, depois do tanto de expulsão que o Palmeiras teve ontem. Mas vai pegar um Grêmio, possivelmente sem Jeromel, que foi convocado. Mas é um jogo complicado. É aquele jogo que deve estar no esquema do Thiago Larga. Ó, esse aqui o empate é maravilhoso, uma derrota está dentro do contexto. Vamos conferir, então, o caminho do Cruzeiro. Pós-Copa, aí o Cruzeiro já começa lá. Jogo de volta, Copa do Brasil no Mineirão contra o Atlético do Paraná, depois do Campeonato Brasileiro. É o inverso. Mais jogos em casa. Mais jogos em casa. Depois o Atlético do Paraná de novo. Aí, ó, a sequência, né? E Corinthians fora e São Paulo em casa. Guilherme, inverteu e aí o Mano vai ter uma tranquilidade maior, porque vai estar com o time já, né, recalchutado e jogando mais em casa. Aí tem aquela questão da parada da Copa, que foi boa também para o Atlético Paranaense, para dar uma mobilizada no elenco e tentar tirar o time dessa situação ruim. Cruzeiro tem mais jogos em casa, jogos decisivos. O primeiro deles, a Copa do Brasil, que vale classificação. Para quem não lembra, o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo de 2x1, venceu de virada na Arena da Baixada. E é óbvio, a gente já comentou aqui, essa parada vai dar uma mobilizada no elenco do Cruzeiro. Dez dias de folga, dois amistosos contra o Corinthians, que já estão marcados. E o Mano Menezes vai poder ir colocar a casa em ordem, recuperar quem precisa ser recuperado e ver se permanência de Lucas Silva e do Arrascaeta, que eu acho difícil, no caso do Uruguaio, para tentar mudar o time, mexer o time, que depois da Copa, na minha opinião, vai ter algumas mudanças, sim. Agora vamos ver o caminho do América. E o América volta já no clássico contra o Cruzeiro, o Leandro já levantou a sobrancelha ali. O Paraná fora, está lá embaixo, lutando contra o rebaixamento. Aí pega em casa o Internacional e sai para pegar o Santos. Nos quatro próximos jogos, são três fora de casa e três jogos complicadíssimos, Leandro. Ué, esse é o Campeonato Brasileiro, é só parada dura para o América, não tem o que escolher, não. Então é o Cruzeiro, né, onde o América não venceu nenhum clássico, né. Então tem que jogar e ver o que vai acontecer, não há de escolher. Só pedreiro, hein. Só pedreiro. Bom, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e ela vai dizer para a gente aí também quem ganhou a lavagem geral para levar o carro no sábado lá no Lava Jato, nosso amigo Vibrantinho, Ana. Pois é, muita gente mandou a resposta, inclusive muita gente acertou, mas o primeiro a enviar a resposta certa, que foi o time do Cabo Ofriense, foi o Lucas do bairro Santa Tereza. Então parabéns, Lucas, você ganhou a promoção de hoje, tá bom? Vamos ler aqui mais alguns comentários. A Lílian comentou, Luan rende muito mais entrando no segundo tempo. O duro é aguentar o Casares por 45 minutos. Ednei Teixeira, programa muito bom. Márcio de Patinga, espero que o Largue seja efetivado e melhores para o presidente que saiu contundido. Vou mandar alguns abraços aqui para o Thiago Inácio, Gerson Fabiano, Rui Cirilo, Luiz Oliveira, Maurício Martins, o Giovanni pede um abraço para a filha Emanuele Landim, que faz aniversário hoje. Então parabéns para você, Emanuele, um grande abraço. E tem uma pergunta, eu vou jogar essa pergunta para o Guilherme, quem faz é o Max, do Fernão Dias. Ele está querendo saber se o Galo está contratando o atacante Pedro Rocha ou o Bernard. Por hoje é só, até amanhã, pessoal. O Atlético já trouxe um abraço aí para você que mandou a pergunta, o Atlético já fez duas contratações e, obviamente, está de olho no mercado. Mas Pedro Rocha está na mira do Cruzeiro. O empresário do Pedro Rocha falou que dos dez primeiros da tabela, nove consultaram sobre o Pedro Rocha. Então vai ser difícil, vai virar leilão porque o homem está bem conceituado no mercado. Guilherme, valeu pela presença. Edu, obrigado. Leandro, até amanhã. E amanhã vamos começar a falar de Copa do Mundo aqui no programa. Quem perdeu um trecho, tem reprise hoje, 7 horas da noite, enquanto marcada amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Um grande abraço a todos e até amanhã.